Olha só quem chegou com as amiguinhas Se uma é problema, imagina com as amigas Se uma é problema, imagina com as amigas Olha só como ela tá Tá loucura pra sentar na pica E quica, e quica Tá loucura pra sentar na pica E quica, e quica Tá loucura pra sentar na pica Quica, quica Tá loucura pra sentar na pica Quica, quica Tá loucura pra sentar na pica Olha só como ela tá Tá loucura pra sentar na pica Oi quica, oi quica Tá loucura pra sentar na pica Oi quica, oi quica Tá loucura pra sentar na pica Olha só quem chegou com as amiguinhas Olha só quem chegou com as amiguinhas Se uma é problema, imagina com as amigas Se uma é problema, imagina com as amigas Olha só como ela tá Tá loucura pra sentar na pica Tá loucura pra sentar na pica Olha só como ela tá Tá loucura pra sentar na pica Oi Kika, oi Kika, tá louvada pra sentar na pica Oi Kika, oi Kika, tá louvada pra sentar na pica